Um trio de cientistas recebe o Nobel de Física por pesquisa envolvendo velocidades ultra rápidas dos elétrons. Nosso editor de Internacional, Marcelo Favalli, que era um bom aluno de Química, traz as últimas informações, Favalli. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Tiago. Você sabe que a única coisa que eu sei de Química é que ácido mais base é igual sal mais água. Eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Física, então, eu até era um bom aluno. Agora eu estou concorrendo ao Prêmio Nobel de Síntese para ver se eu consegui resumir a complexidade do prêmio que foi entregue nessa terça-feira. A começar já pelo nome dos ganhadores, que já são difíceis de pronunciar, mas eu preciso fazer essa honraria. Pierre Agostini, Ferenek, Krauss e Anne Lujulier. Então, eles conseguiram a façanha de provar o seguinte. Métodos... Opa, peraí que eu não quero... Tá aqui, ó. Métodos experimentais que geram pulsos de luz de atos segundos. É exatamente isso que vocês estão lendo aqui. Atos segundos. Eu já vou chegar ao que é um atos segundo. Para o estudo da dinâmica de eletrônica na matéria. Não fala muita coisa, né? Eu consegui reproduzir isso num esquema que é mais ou menos o seguinte. Vamos chegar à estrutura do átomo. O átomo não trabalha sozinho. A menor partícula, o menor pedaço da matéria, ele também é rodeado de elétrons. E os elétrons, eles pulam, né? Ora mais perto do átomo, ora mais longe do núcleo do átomo. E esta movimentação se chama atos segundo. Isso é um elemento de tempo. O quanto é um atos segundo? Você pega um segundo e divide por um trilhão. Um trilhão são 16 zeros. Agora, isso é muito pouco? É muito pouco. É muito pouco quanto? Eu fiz um cálculo ao contrário. Então a gente tem um segundo. Tira aí um trilhão, um trilionésimo, dá esse atos segundo. E se você pegar um segundo e multiplicar por um trilhão? Dá a idade do universo. Não, eu não entendi errado e não estou explicando errado. Um segundo vezes um trilhão significa algo em torno de 13 bilhões e 700 milhões de anos. Então eles pegaram essa ínfima parte de tempo e conseguiram provar a existência disso. Como? Primeiro, eles fizeram dois raios que andam na velocidade da luz traçar-se em paralelo. Um acabou atravessando uma onda de gás para ter uma mínima retenção dessa microvelocidade. O outro, eles criaram outro atraso por meio de reflexões. E aí, esta diferença, eles conseguiram provar, então, este microcumprimento de onda chamado ato segundo, que de novo, é um trilionésimo de um segundo que já é algo muito rápido. É óbvio que vocês estão se perguntando, mas para que eles chegaram a essa conclusão? E está aqui, então, a descoberta é essa, o trio de cientistas recriou pulsos de luz, porque o elétron, quando muda ali de posição, conforme o núcleo do átomo, ele gera um pulso de luz. Se ele gera um pulso de luz, ele gera energia. Então eles conseguiram recriar esses pulsos de luz neste tal ato segundo. De novo, para que serve tudo isso? Aplicações. Primeiro, eles conseguiram provar algo que era, então, teórico, o movimento dos elétrons. Aí a gente chega, o que hoje parece ficção científica, na física quântica. Transformar isolantes em condutores. Então eles meio que mudam quase que o estado da matéria, né? Algo que anulava, passava a ser condutor de eletricidade. E aí, o motivo principal da entrega do Prêmio Nobel para os três físicos. Identificar este método é capaz de identificar moléculas úteis para diagnósticos médicos, hoje de alta complexidade. Algo que vai transcender o que a gente conhece como ressonância magnética, que já é um salto muito importante para a medicina, mas com esta descoberta pode se levar a pesquisas muito mais avançadas. E aí o prêmio, que está em torno de um milhão de dólares, vai ser dividido entre esses três físicos. Tiago, e você falou da química, é amanhã. O prêmio Nobel da Química é para amanhã. É isso. Então ficamos te aguardando. Valeu, Marcelo Favalli, nosso editor de Internacional. Tchau. Tchau.